O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a nós, Senhor! Quando passou o sábado, Maria Magdalena e Maria, a mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si que enrolará para nós a pedra da entrada do túmulo. Era uma pedra muito grande, mas quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. Entraram, então, no túmulo e viram jovens sentados ao lado direito, vestido de branco. Mas o jovem lhe disse, não vos assustes. Vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Veio de o lugar onde o puseram. E te dizei a seus discípulos e a Pedro que ele virá à vossa frente na Galiléia. Lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Palavra da salvação. Glória a nós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor ressuscitou verdadeiramente, conforme havia prometido. Aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia desta noite celebra o fato mais importante da história da salvação. O mistério mais profundo da nossa fé. A ressurreição do Senhor Jesus. A liturgia mais solene e mais rica do ano litúrgico. Procuremos entender o significado, a mensagem desta liturgia para cada um de nós. Nós iniciamos com a liturgia da luz. Cristo simbolizado pelo sírio pascal foi trazido solenemente a um lugar de destaque aqui na nossa celebração. Do meio das trevas surge uma nova luz que se irradia progressivamente para todos os lados. Diante deste sírio, proclamamos alegre o hino pascal pela vitória de Cristo sobre as trevas da morte e do pecado. As velas nos lembram que unidos a este Cristo também nós venceremos as trevas do mal, do pecado, da violência, do ódio, do egoísmo. Deus é luz. é a primeira obra da criação e Jesus é a luz do mundo e nos convida a ser luz do mundo e nos garante quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Neste ano do laicato são chamados a viver a sua vocação sendo sal e sendo luz. Devem irradiar a luz de Cristo e para irradiar a luz de Cristo precisa estar em Cristo, viver com Cristo ressuscitado para anunciar esta boa nova alegre notícia de que o Senhor está vivo, está presente em nosso meio e que Ele é o vencedor. A Páscoa dos judeus após ter escolhido um povo Deus demonstra não ter esquecido o seu povo. Por isso Ele escolhe Moisés para conscientizar o povo da sua missão e também iniciar a caminhada de libertação. O povo deve caminhar rumo à terra prometida. Não deve ficar parado, deve buscar esta terra onde corre leite e mel, alcançar a liberdade, alcançar a vida e viver como povo de Deus prestando culto na alegria de pertencer a Deus. A refeição do Cordeiro na despedida do Egito é símbolo da verdadeira Páscoa quando Cristo se despede dos apóstolos e oferece o próprio corpo e sangue como sinal da Páscoa de Cristo o novo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. atravessando milagrosamente as águas do Mar Vermelho tornou-se um povo livre a caminho da terra prometida. Era Páscoa que os judeus celebravam e celebram todos os anos. E essa água lembra a água batismal que é geradora de vida nova nos tornando filhos de Deus. membros do povo de Deus que também caminha para a terra prometida. Por isso o batismo é a Páscoa do cristão. Os profetas no silêncio do deserto Deus forma o seu povo o purifica das idolatrias e quer um compromisso solene quer firmar uma aliança com este povo. O povo aceita esta aliança com Deus mas muitas vezes é infiel e para lembrar esta aliança para lembrar este compromisso Deus Deus enviou os profetas dá-vos um novo coração para que este povo se lembre sempre que pertence a Deus que firmou um compromisso com Deus e que deve caminhar a luz da palavra de Deus deve manter-se firme porque Deus continua firme nas suas promessas e para cumprir a sua promessa Deus então envia o seu filho Jesus Cristo estabelecendo com o seu novo povo uma nova e eterna aliança Jesus Cristo é aquele que resgata a humanidade entregando-se oferecendo-se ao Pai em resgate de todos uma nova aliança no seu sangue uma nova e eterna aliança uma aliança que se perpetua uma aliança que nos leva a viver para sempre com Deus ouvimos também São Paulo São Paulo que faz uma catequese sobre o batismo participamos da morte e da ressurreição de Cristo e nos comprometemos a viver uma vida nova como ele diz também uma vez que ressuscitaste com Cristo olhai para as coisas do alto procurai as coisas do alto onde Cristo está à direita de Deus aquele que acredita em Jesus Cristo que se torna seu discípulo deve buscar as coisas do alto isto é seguir os ensinamentos de Jesus Cristo buscar aquilo que nos eleva como pessoas como filhos e filhas de Deus que nos levam ao caminho para a glorificação buscar buscar coisas do alto viver esta vida nova em Cristo como ressuscitados em Cristo no evangelho nós ouvimos que as mulheres buscam Cristo no túmulo mas não encontram Jesus ressuscitou elas vão ao cemitério para cuidar de um cadáver levam óleo para ungir o corpo de Jesus para terminar a preparação preparativo que não terminaram na sexta-feira vão portanto bem cedo para terminar esse trabalho caminham no escuro chegam ao túmulo no amanhecer do dia a noite terminou a pedra foi removida o túmulo está aberto Jesus não está mais no túmulo a pedra foi retirada foi removida e o anjo explica Jesus de Nazaré ressuscitou é inútil procurá-lo agora no lugar de morte ele venceu a morte ele não é mais sujeito ao sofrimento a dor a humilhação ele agora venceu a morte cumpriu a sua palavra ao terceiro dia eu ressuscitarei quando a comunidade no dia do Senhor se reúne para ouvir a palavra e para partir o pão ali está presente ali ele pode ser ouvido e visto com os olhos da fé cada vez que nós nos reunimos para celebrar a Eucaristia se torna presente o sacrifício de Cristo o Cristo que sofreu na cruz mas o Cristo que ressuscitou que está vivo por isso Santo Antônio Maria Zacaria chamava para a Eucaristia o crucificado vivo ressuscitado a liturgia do batismo que iremos fazer daqui a pouco a água é símbolo da vida nova recebida no batismo que na igreja primitiva se realizava nesta noite e hoje se renova o batismo é a Páscoa do cristão como já dissemos a liturgia eucarística é o memorial da paixão morte e ressurreição de Cristo cada domingo é uma pequena Páscoa em que relembrando a Páscoa de Cristo queremos nos reabastecer pela palavra de Deus e pelo pão dos fortes cada eucaristia que nós celebramos é o encontro com o Senhor ressuscitado por isso nós com alegria hoje celebramos a ressurreição do Senhor e a liturgia é uma liturgia solene e alegre que deve infundir em nós a esperança olhar a nossa realidade com todas as suas situações que nós conhecemos que não precisa repetir mas nós como cristãos não olhamos com pessimismo mas devemos ter o otimismo de quem é discípulo de Jesus Cristo aquele que venceu até mesmo a morte por isso nós olhamos a realidade mas nós não temos medo não devemos desanimar Jesus disse no mundo vocês terão tribulações mas coragem eu venci o mundo eu venci a morte e o apóstolo Paulo diz em Cristo nele nós somos mais que vencedores portanto a liturgia que hoje nós celebramos é um convite a alegria a esperança a certeza da vitória porque Cristo ressuscitou e quem está em Cristo também ressuscitará e com ele vencerá até mesmo a morte louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo tão Amém.